Olá pessoas, sejam bem-vindos! Vamos começando aqui mais uma partezinha da nossa série aqui do Pokémon Alpha Sapphire E... bom, chegou a hora de explorar aqui a cidade do... do segundo ginásio, né? É... tem aquela cavernosa ali pra... pra explorar Eu... eu vou colocar o Haltz aqui na... ah, já tá, né? Já tá, então vai ficar assim mesmo O Haltz aí bolado na... na primeira posição do time Vou tentar enfrentar geral lá na caverna com ele Embora lá aparece o Aaron, né? Então... ele é um Pokémon metálico e é chato de derrotar Então... quando vim ele lá na caverna eu vou... eu vou trocar, mas enfim, né? De resto eu vou tentar enfrentar tudo com... com ele É... ah, será que esse cara aqui vai dar... vai dar a vara de pesca? Não Ah, deu sim! É a vara mais... mais antiga Mas não tem nenhum Pokémon que eu queira... Ah, aqui ele explicando como é que funciona e tudo mais Mas não tem nenhum Pokémon que eu queira... que eu queira capturar que tá no... no mar assim pra pescar, não Vamos ver o que esse tiozinho fala aqui Ah... ah, ok, muito legal realmente Muito bacana, vamos ver a Véa É uma espécie de felicidade também Ela não parece tão feliz assim não Eu vou te falar que eu senti um pouco de... de armargura ali, hein? Por tá morando nessa cidadezinha pequena, sendo que ela é... da cidade grande Vamos ver aqui o que o pessoal do Centro Pokémon tem a dizer Esse carinha tá sempre aparecendo nos lugares, né? Ok... é, ele desmaiou nas lutas, né? Pro resto ele ainda funciona, né? Ok, justo Pedras raras por lá, é... espero que sim Espero que eu consiga encontrar grandes pedras Vamos ver o que que é isso aqui Saguão Todos trocam informações aqui É o point das informações Ahn... festivais das poções Eita lasqueira Os mais quentes e legais Não, não conheço isso O que que tá na moda? Hum... esse aqui, vamos ver Cara, o que que é isso, velho? O que que tem de popular? Festas Nossa, ele tá inventando toda uma história aí, né? Peraí Cara mais... mais influenciável do mundo Esse é o NPC Nossa, essa casa aqui, realmente Mano, agora eu falei... Meu Eu falei desse item Agora tá todo mundo falando dele também Será que uma hora eu vou ganhar vários? Oiê Ou seja, é o lugar dos fofoqueiros aqui, né? Meu Deus, cara Vamos ver essa menina Vai falar disso também? Oiê, mano Pula, mano É isso aí Foi maldade pro pessoal dessa cidade, hein? Entre romances? Ah, claro Claro que tem Qualquer coisa que eu falo aqui Vocês acreditam, né? Então tudo é Vamos ver o que essa menina aqui tem a falar Ela viu as festas que não existem Ela viu as festas que não existem Eu tô vendo o pessoal dessa cidade É meio esquisito Um lenço de seda? Isso é a vanguarda da moda? Ela me deu um lenço de seda Tá aí Estou na moda Oficialmente Aumento o poder do tipo normal Gostei, gostei Eu não tenho nenhum Pokémon do tipo normal Provavelmente não vou ter Mas tá aí, né? Eu vim aqui pra encontrar o Broly Assim Será que todos vão idolatrar ele Depois que eu derrotar ele Sem piedade? Quero ver, hein? Quero ver Vamos lá Vamos enfrentar esse carinha aqui Pescador Lucas Ah, finalmente tem alguma coisa diferente, né? De uma Magikarp Mas o Tentaku é bom pra mim Porque ele tem tipo venenoso também, né? Então um Haltes Vai dar um poderzão What? Que isso? Ele é mais rápido? Ei, não gostei Rapaz, não Não pode isso, não Não pode isso, não Aquele ataque foi venenoso, né? Tipo, veneno é É fraco É forte contra a fada Mas se bem que não é forte contra a psíquica Então eu não tô entendendo Eu nem vi o ataque Eu passo rápido Achei que ele não ia ser nenhuma Nenhum desafio Vai, combustão e ataca Isso Vitória, boa Rapaz, a lutinha foi meio difícil do que eu pensava, hein? Quase derrotou o meu Haltes Mas ainda consegui levar uns pontos pra casa Combustão e venceu É, tá 4 4 de ataque É mais do que especial ataque, né? Mas ainda assim tá bom Tô gostando disso Ele só perdeu porque tava tentando ir no banheiro Tava apertado pra fazer o número 2 Bom, já curei meus pokémons aqui, né? Que meu Haltes tava ali Perto do fim Perto de perecer Tem mais um carinha aqui, ó Eu prefiro não pescar, na verdade Mas, né? Se tivesse que escolher um ou outro Eu prefiro não rio Ah, esse aqui mandou o Mad Carp Não dá muito XP Mas pelo menos é fácil a luta, né? Vamos lá Confusão Confusão na cara do Mad Carp Tá que mata de primeira? Acho que não, hein? Acho que sim, hein? Ah, mas sabe por que foi crítico Ah, revanche contra o Tentacu Ou eu vou tomar na lasqueira de novo Ácido Maldito, mano Toda hora é crítico esse ataque? Que saco! Meu, aquele ácido ali É um golpe Pô, ele É 100% de chance de crítico? Tentacu virou o pokémon mais difícil do mundo Tô perdendo chance de ganhar mais XP Por causa desse bicho nojento E olha, ele é rápido, velho Ataca primeiro Em geral Mas perdeu Em todos vocês vão perder Haltz nível 12 Já dá uma ajuda Eu falei que queria o Haltz pelo menos no nível 20, né? No ginásio Vou voltar lá no centro pra me curar Pelo menos no nível 20 Eita, lasqueira Saí no... Puta, o cara vai querer batalhar, mano Eu posso sair na linha de frente Mochileiro Igor Ah, vou ter que trocar, né? Vou ter que trocar Haltz tá quase morto Não vai aguentar E ainda que o... Que o Slacote ali é mais rápido Mas é mais rápido ou mais forte Com certeza ele é mais lento, né? Porque afinal de contas ele é um bicho de preguiça Piss? Ah, trouxa Achou que eu ia... Que ia dar um ataque, né? Uma S Combusquen Combusquen Nunca decepciona Com seu magnífico Chute duplo 312 Então, eu falei que eu ia... Tá pelo menos no nível 20, né? Mas acho que não vai dar, não Vai dar mesmo, cara Eu teria que farmar pra isso Eu não tô afim Bom, pokémons curados E... Agora partiu pra... Pra Cavernosa aqui, né? Vamos ver o que tem aqui Nada É que ali não é uma entrada de caverna, né? Então vamos entrar aqui Caverna de granito Ó, tem esse carinha aqui O Halt, será que dá conta? Será que ele já tem arrow? É bastante escuro Vai ser difícil explorar Ah, ele vai me dar o flash! Bom, vamos colocar o flash aqui na... Em algum pokémon Vamos ver qual que aprende É, o Haltz e o... E o Source Kit Putz Deixa eu colocar no... Caramba, e agora, hein? Qual que eu ponho? Talvez nenhum Vou tentar ir sem Vamos ver se dá pra ir sem Eita vasqueira Que que é isso aí? Equipe alguma coisa Ué? Fascinante Tô vendo Nossa, veio uma corrida aqui Não lembrava que ele aparecia O pokémon do líder de ginásio Aparece aqui, né? Se eu quisesse pegar um Pra combater fogo com fogo Caramba, mano O Haltz estava mó rápido Ah, tá Tinha prioridade aqui Tomei vários tapões na cara Cinco vezes, né? Quatro Quase o máximo de vezes Que esse gol poderia acertar Agora pega essa Pô, não Nossa, 80 de XP, só Miséria Bom, não sei por que Que os carinhas estavam ali na Nossa, será que eu tenho Ganhado o líder Pra poder explorar? Porque a venda achava Que era o contrário, mano Pô, aí me moeu, hein? Aí me moeu Não vai dar pro Haltz, não Bom, então vamos lá, né? Vamos pro ginásio Porque É o que tem pra hoje, né? Só que aqui vai tá tudo Tudo escurão Escurinho do cinema Não se atreva a me ignorar Não vai ser minha culpa Se você chorar É, gostar de rimar Rimou Laura É Laura Cardoso Puta, mano Aqui o Confusion Não vai funcionar Teria que ser um golpe Teria que ser um golpe Voador Vamos ver se Tipo, Fada Funciona Contra o meio de Tite Tudo é crítico, mano Coitado do Haltz Aí sim Usou Detectar Ele é mais O Haltz é mais lento Aí, Haltz Boa, boa, boa Quê? Por que que não matou? Por que que não exterminou? Agora eu vou tomar Confusão na cara Esse aí não, né? Parece um Uma flauta desafinada Nela Esse ataque Boa Ah Eu adoro Pokémon Cara Eu amo esse jogo Bom Curei meu Haltz ali, né? Agora vamos Partir aqui Ah, tá Isso aqui é só pra Só pra mostrar o caminho, né? Ok Um spoilerzinho Vai me derrotar? Aham Tá, tá derrotando já Faixa preta Hiraku Esse aí não mudaram o nome, né? Sei lá, pra Tobias Mandou o Machop Aí o Aí o O Haltz dá pra Confusão Se bem que o Machop é mais forte, né? Nosso Haltz tá muito fraquinho, gente Não vai dar pra Contra o líder Nem a pau, mano Nem a pau Nem a pau O Juvenal É a menor chance Bom, Machop já foi Derrotado Ninguém ficou confuso ainda Com o meu ataque, hein? Boa, Haltz! Tô junto, parça Que maravilha Ver o ataque Não aumentando nada Ali, né? Nesse Pokémon É... Visão do paraíso Vamos ver agora aqui Essa menina Eu vou acabar com você Aham Tá acabando já Pessalha Excelente nome, hein? Outro Meditite Puta, muito chato, mano Esse bicho, velho Já vi que ele vai me dar trabalho Eu vou ter que usar o Desarming Voice aqui Voice Desarmante Voice Apaixonante Ah, enquanto ele ficar usando Confusion Tá bom Pode-se usar outras coisas Mais perigosas, hein? Mas o... O Haltz é mais lento, mano Meio... Meio punk isso aí, hein? Aumentou o ataque Devia ter aumentado O Especial Defesa Ah, Machop? Não, não vou trocar, não É, eu vou colocar o... O Haltz no começo Ver o que ele consegue fazer Mas... Mas provavelmente Eu não vou conseguir vencer nenhum com ele Felizmente essa vai ser a... Vai ser a realidade E eu vou ativar o XP Share Quando for contra o Broly Nossa, aqui, ó Aqui tem mais... Não é essa coisinha, hein? Vamos ver se eu consigo me achar aqui É... Não Aqui acho que não dá pra ir mesmo não, hein? É, o caminho é por aqui mesmo Pela esquerda Vem aqui direto e reto Pra cá, pra cá E GG Ah, já é ele Mas não, eu vou voltar pra... Pra me curar Voltar pra me curar Não tem essa não Bom, vamos lá então Vamos lá contra o... Contra o Broly aqui Eu coloquei o Combusquen primeiro Porque... Porque não vai dar, né? Não vai dar O Haltz não vai aguentar aqui Os pokémons que ele vai mandar E aí por segurança, né? Pra não evitar uma derrota humilhante do Haltz Eu já vou colocar o... Já vou colocar o Combusquen e... E... Bora lá Vê o que ele fala aqui pra nós O lugar aí é cheio de academia, né? Fui atingido pelas fortes ondas dessas redondezas Aí ele é todo surfistão, né? Eu fiquei forte usando a caverna Nos arredores da cidade Como local de treinamento Assim como os equipamentos desse ginásio, né? Então você quer me desafiar? Vamos ver do que você é feita É, do mesmo material que você, filho Broly! Vamos ver quem o Broly vai mandar Bom, o principal pokémon dele Deveria ser uma corrita, né? Ah, uma chopp eu acho até que eu dava conta, né? Então eu tirei o Zig Zagum Ah, ele só vem dois, né? É uma corrita Ele não tem medo de cheat, então é de boas Uma bicada Eu tirei o... O Zig Zagum, né? Da... Da equipe Eita! Planeta! Ataque sísmico Eu tirei o Zig Zagum, né? Porque eu ativei o XP Então é pra ele não roubar o nosso XP, né? Aí, ó 183 Ele divide um pouco o grupo Uma corrita Vamos lá, hein? Vamos lá Vamos testar o Haltz Vai! Vai, Haltz! Pega ele, cara! Pega ele! Confio em você, hein? Vamos ver se a minha confiança vai ser recompensada Nossa senhora! Uma corrita nível 16 Haltz ataca primeiro Primeira vantagem Boa! Mais da metade da vida Foi crítico? Não foi Força Bruta Vai, Haltz! Vai, Haltz! Segura! Aguenta! Aguenta! Ah, ele só aumentou o ataque E a defesa Agora ele vai se curar, provavelmente Ah, não? Aí, ó! Haltz venceu! Parabéns! Ele não se curou Força Bruta Tá aí, ó! Não foi muito XP também Mas o Haltz conseguiu dar conta 1.900 de dinheiro Eu dei uma olhada, né? O Amulet Coin Ele... Eu só vou conseguir depois do... De derrotar o papai, né? Só depois do quarto de ginásio Você pegou? Pega essa insignia de ginásio Vou pegar Peguei já com gosto Insígnia feia! A insignia do soco Faz todos os pokémons Até o level 30 Até aqueles vindos de troca Se obedecer E sem questionar Sem questionar É mestre Obedece Quer saber? Eu acho que você pode fazer Um bom uso disto também Tenho certeza que isso vai ajudar Se os pokémons A ficar embombados Marombeiro do cacete Força Bruta Tá aí Força Bruta Aumenta temporariamente O poder muscular do pokémon O movimento aumenta Tanto o ataque Enquanto a defesa Eu consigo ver O seu talento Se tornando uma onda gigante Gerando uma tempestade De espanto Nos treinadores um dia Eu estou ansioso Pro dia em que eu vou Surfar nessa onda Mas enfim Você já foi a cabeça de granizo? Eu já fui De granizo De granito? Eu já fui Mas Tava fechado lá Tachinho Desparadas fascinantes Labro Tipo Perdas raras E pinturas super milenares É tipo assim É o O surfista da Globo Falando Meu amigo O Big Steven Correu para a caverna Assim que eu terminei De contar isso pra ele É o Steven O Steven é foda Caramba mano O cara é amigo Do fucking Steven Toda hora A gente vai ficar amigo Dele também Então vamos lá Partiu Caverna de granito É o caverna de granito É Vamos pegar nosso Zigzagon aqui de volta Provavelmente eu vou ter que Colocar o Flash Em algum pokémon Não vai ter jeito O Flash Vai ter que ser Vai ter que ser trazido E retirar o pokémon Tá aí E vamos desligar o XP Share Mas vamos lá Partiu Partiu caverna Basicamente isso aqui Foi só o ginásio Só o ginásio aí Derrotado Humilhado Massacrado Bom Vamos lá Agora na cavernosa Tive que voltar lá no centro Para curar meus bichos Que estavam tudo zoados Agora veio uma batalha aqui Outra uma corrida Outra uma corrida Agora eu falo Combusquen Eu escolho você E agora manda uma bicada Para exterminar esse Uma corrida aqui Da face do universo Virou poeira Adeus Combusquen Tá quase chegando No nível 29 Do 29 Ou no nível 19 Vou fazer um esforço Olha Caiogre Grondon Ai Quaza Ah não É só o Caiogre mesmo Aqui só tem ele Que é o Alpha Sapphire Não é o Omega Ruby Ou o Delta Emerald Que nem o pessoal Achava que ia ter Um terceiro jogo De remake Foi o que o Steven vai falar O Steven é muito legal Hum Então no mundo antigo A forma primordial Deles possuíam Tanto poder Os pokémons ancestrais Que força terrível Mas essa aparência aqui Parece de alguma forma Diferente da Mega Evolução Hum Parece que minhas perguntas Não serão respondidas É não Não hoje Demorou um pouquinho ainda Olha ele tá olhando Tipo É Chegou alguém aqui Que porra é essa Agora ele já ficou Com a cara amigável Eu sou eu Prazer Nabe Minhas desculpas Meu nome é Steven Tá desculpado cara Ele igual das pedras né Eu viajo por todo canto Hoje minha jornada Me trouxe aqui Mas e quanto a você Uma carta pra mim? Sim E se ele não tivesse aqui né Eu só fico imaginando isso O cara me deu uma carta Pra entregar pra ele Mas e se ele já tivesse ido embora O que que eu ia fazer? Ia jogar fora a carta Poxa valeu aí Deve ter sido um trabalho enorme Me localizar né Suponho que devo retribuir De alguma forma Deixa eu ver aqui Aceite isso aqui Vamos ver Steel Wing Um excelente ataque Pena que eu não tenho Nenhum pokémon Que possa usar ainda Ele nem descreveu o Goku Você sente alguma coisa Particular olhando pra essa parede? Um mundo primitivo Perdido há milhares de anos? Um pokémon lendário Cujo poder tremendo Tornou-se a maior ameaça Da humanidade O terror despertado Por esse poder imenso É nítido Nesta obra de arte antiga Sabe o que eu sinto? Eu sinto que eu vou ter Um desse aí Daqui a pouco Mas nem todo poder É terrível São os pokémons Seus pokémons Claramente são capazes também Olhando Olhando pra todos vocês Juntos Acho que você possui em si O que é necessário Pra se tornar uma campeã Da liga pokémon E de fato Me tornarei Portanto que você Continue treinando Claro Com o pokémon Nível 18 Eu não vou conseguir Mesmo Beleza Boa sorte Pra você também Deixa eu olhar Meu futuro Groundon Aqui Pokémon gigante Causando estragos Há um símbolo Semelhante A um Alpha Se eu não soubesse O nome do jogo Eu não ia saber Que símbolo É esse aí Não Não ia saber Mesmo Bom é isso Eu achei que ia precisar Do flash Aqui Mas nem precisou Essa caverna Se eu não me engano É um pouco mais curta Do que ela é No jogo original Nossa Finalmente O Zubat apareceu Zubat está em todos Os jogos Todas as cavernas São infestadas De Zubats Isso aqui não podia Ser diferente Nossa Tomou um tapão Na cara Com o busquém Agora morra É isso aí Adeus Zubat Valeu Com o busquém Subiu de nível De jeito que eu gosto Ganhou bastante ataque Bastante especial ataque Ganhou tudo Bom E é isso gente É Bom Então é isso gente É Finalizando aqui Mais uma partezinha Da nossa Da nossa saga No episódio de hoje Teve o ginásio Segundo ginásio Derrotado Conversamos com o Steven Também Demos uma micro Exploradinha na caverna Ali que não tinha nada Na verdade Não apareceu O Aaron lá Eu achei que ia aparecer Mas é isso Agora no próximo episódio A gente já vai Para a próxima cidade Que não é Uma cidade de ginásio Ainda Agora vai demorar Vai ter umas 3 4 partes Dependendo do tempo De cada uma Sem ginásio Com outras coisas Acontecendo Mas sem ginásio Mas que o próximo Vai ser Tipo elétrico Então é isso gente Obrigado a todo mundo Que acompanhou Que está acompanhando Essa série Está muito divertido Muito legal Aqui jogar meu Pokémonzinho Que eu tanto adoro E até a próxima Ui Tchau 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 Tchau